O jogo foi em Francisco Beltrão. O Marreco iniciou procurando o gol, mas foi o Moarama quem criou mais oportunidades. E foi também nesta jogada pela direita que Lucas Farias tocou por baixo do goleiro e fez o Moarama 1x0. E nessa roubada de bola, o time visitante perdeu a chance de ampliar. Mas na sequência, Caio amortece chute de Macau e faz o segundo do Moarama. O Marreco também criou oportunidades, mas não converteu. Primeira etapa, Marreco 0x0, o Moarama 2. No início do segundo tempo, o Marreco começa pressionando, mas nesta jogada pela direita, Farias recebe no meio, dribla e chuta para marcar o segundo dele e o terceiro do Moarama. E o Marreco, com goleiro linha, quase leva o quarto nesse lance. Final, Marreco 0x0, o Moarama 3. O time beltronense permanece no 15º lugar dentro da zona de classificação para a próxima fase.